Se meu senhor quiser que no vale eu vá servir Ou mesmo na escarpada meus pés eu vá ferir Mas se Jesus vier meus passos conduzir Por ele amparado a paz vou fluir Subindo as alturas do monte do Senhor Minha alma reluz perante Jesus em seu louvor Embora escureço o horizonte prosseguirei Com Cristo as alturas do monte subirei Talvez em meu viver haja grande provação Ou ande entre espíritos servindo em submissão Mas se com Cristo houver constante comunhão Os cardos feridos em flor se farão Subindo as alturas do monte do Senhor Minha alma reluz perante Jesus em seu louvor Embora escureço o horizonte prosseguirei Com Cristo as alturas do monte subirei Talvez a minha cruz seja um peso esmagador Mas ó que imenso fardo A cruz do Salvador Envolta em nova luz Sentindo um novo amor No monte sagrado A cruz do Salvador A cruz vou depor Subindo as alturas do monte do Senhor Minha alma reluz perante Jesus em seu louvor Embora escureço o horizonte prosseguirei Com Cristo as alturas do monte subirei Minha alma reluz perante Jesus em seu louvor 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 Minha alma reluz perante Jesus em seu louvor